Irmão, vamos orar pelos dizimistas, ofertantes, Pai Santo, Deus amado. No nome de Jesus Cristo, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra. Pedindo, Deus, que o Senhor faça o milagre da multiplicação na vida dos Teus filhos e filhas. Que o Senhor os abençoe com saúde, com paz e com prosperidade. Que o Senhor atenda aos que fazem votos e propósitos com esta igreja, com a casa do Pai. E que o Senhor abençoe todos que oram e desejam abençoá-la. É o que pedimos em nome de Jesus, amém. Obrigado aos Fernandos, né? André e João, Deus abençoe. Amados de Deus, o título da mensagem de hoje, não esqueça de decorar esse título. O título da mensagem de hoje é Deus te vê pelo teu olhar. Qual é o título? Deus te vê pelo teu olhar. Deus te vê pelo teu olhar. Antes de entrar na palavra, eu queria falar que nós estivemos ontem na cidade de Russas. A igreja Pão da Vida de Russas completou o seu primeiro aninho. Está engateando ainda, né? A igreja está bonita. O trabalho do pastor Fagner, da pastora Amanda, está maravilhoso. O povo que está lá está feliz, graças a Deus. A igreja está crescendo. E nós fomos com o ônibus da igreja. Alguns irmãos foram conosco. E eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou até a cidade de Russas. E nós vamos fazer daqui uns dias, nós vamos fazer outra caravana dessa para ir na cidade de Açul. O pastor Ayrton Saraiva já assumiu a igreja de Açul. Está mudando para lá amanhã ou depois. Levando a sua mudança. Porque a casa lá passou por uma reforma. E nós queremos ir fazer um culto bem abençoado com ele lá. Fazer uma festa. Para dizer que a igreja Pão da Vida está feliz com a posse dele ali naquela cidade. E quando a gente for, se os irmãos quiserem ir, a gente tem um ônibus da igreja que leva apenas 30 passageiros. Mas nós podemos conseguir um ônibus maior para ir. Um ou dois ônibus, né? Ou até mais. Está bom? A gente vai avisar antecipadamente para quem quiser ir. Amém, meus amados? Queridos, nós estamos felizes também com a distribuição do almoço dos moradores de rua. Hoje, pela primeira vez, sobrou comida. A gente, muito feliz porque o trabalho está sendo desenvolvido na casa do pai. Os adesivos ficam, ó. Os moradores pegando igreja Pão da Vida. Igreja Pão da Vida. Eles estão pegando igreja. Agora vamos lembrar que Deus está abençoando eles através da igreja Pão da Vida. Eu já conheço, fez a doação dos adesivos que foram colocados nas marmitas, né? Nós estamos felizes. Mas abra sua Bíblia em números. Capítulo de número 13. Números capítulo 13. Vamos ver se a igreja tem a memória boa. Qual é o título da mensagem? Deus te vê pelo teu olhar. Como é que é isso, pastor? Deus olha para você pelo teu olhar. É Deuteronômio capítulo 13. É, não. É números número 13. Depois de... Negra, não confunda o velho. Não vou contar para o povo que esse vestido de setá é o que eu chamei de cortina. Não, você está linda, amor. Estou brincando. Estou brincando, amor. Esse aí é o vestido do tecido veio da África. Africano gosta de cores vivas, né? Negra, o povo conhece nossa história. Todo mundo ficou rindo da história da cortina. Foi a pastora Vitória que mandou. A pastora, o mesmo nome do marido dela, pastor? É a idade. A gente está esquecendo as coisas. Ele, Felizardo. Pastor Felizardo. O pastor Felizardo, ele... Hoje ele tem um carro para andar lá na África, fazendo a obra. Foi a Igreja Pão da Vida que doou o carro a ele. E vocês... Para vocês terem uma ideia, nós fizemos na época uma doação de 5 mil reais para a igreja na África. Nós abençoamos algumas obras na África. E o pastor Felizardo, com esses 5 mil reais, fez uma festa lá, meu irmão. Porque, não sei se você sabe, que um real no Brasil vale 5 mil quanzas. A moeda brasileira é fortíssima lá. Então ele fez um monte de coisa. Reformou casa e tende a comprar um carro. Falei, pastor, como é bom ajudar vocês. Pouco dinheiro aí, faz uma festa. Vamos ler números 13. Nós vamos ler aqui. A leitura é muito comprida, mas eu tenho que fazer outra leitura depois lá em... em Josué. A partir do versículo 21, meus amados. Olha o que diz a palavra. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Rehob, a entrada de Amat, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron. E estavam ali Aiman, Sesai, Taumai, filhos de Anak. Esses eram gigantes, meus irmãos. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, que é uva, né? Com um caixa de uvas, o qual trouxeram dois homens. Será que o caixa era pequeno, irmão? Nem aquele caixa que você compra ali no mercado de cidade, não, viu? Precisou de dois homens com a vara para trazer esse caixa de uva. Quantos homens? Sobre uma verga, quer dizer, sobre uma vara. Como também romãs, figos, chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram, fomos à terra a que nos enviastes verdadeiramente e manda leite e mel. Lembre-se que ele está dizendo aqui que a terra tinha o cumprimento da promessa de Deus que os levariam à terra que mandava leite e mel. E este é o fruto. Era um dos frutos que eles estavam trazendo, que eram as romãs, as uvas. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso. E as cidades fortes e muito grandes e também ali vimos os filhos de Anak, que é os três gigantes que a gente falou há pouco tempo aqui. Vimos os filhos de Anak. Eles viram o quê? Viram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul e os eteus, os jebuzeus, os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Subamos animosamente. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Com ânimo, com coragem, com fé, com determinação, sem hesitar. E vamos possuir esta terra que é nossa herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram Não poderemos subir contra aquele povo, porque é um povo forte, mais forte que nós. E inflamaram, inflamaram a terra que tinham ido espiar perante os filhos de Israel, dizendo A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela. São homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muito bem. O que é que acontece aqui? A primeira coisa aqui é o olhar desses homens. Eles disseram que eram como gafanhotos. Na verdade, eles estavam dizendo que eram muito pequenos. Um gafanhoto, frente a qualquer um de nós, é muito pequeno. Mas só que eles esqueceram que gafanhoto é peste. Gafanhoto provoca destruição. Eles não disseram nós somos como formiguinha. Não, falaram nós somos como gafanhotos. Eles estavam com a visão muito triste a respeito da terra que Deus tenha prometido a eles. e a palavra vai dizer que o povo de Israel ficou muito triste e se rebelaram contra Moisés. Ele estava com a prova na mão os frutos que tinham ali, a terra que emana leite e mel. Eles mesmos disseram verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel. mas o olhar deles não era contemplando a promessa, era contemplando os obstáculos. A primeira coisa que eles viram foram os filhos de Anak, os três gigantes e os povos vizinhos que eram povos inimigos. E naquele instante ali a palavra diz que Deus ficou revoltado com aquilo que eles fizeram porque entristeceu muito o coração de Moisés. se não fosse Josué e Caleb Moisés teria sido apedrejado. Caleb disse não nós vamos conquistar sim. Josué disse é olha se Deus nos prometeu ele vai nos dar. Nós vamos ter que entrar, lutar, derrotar esses gigantes para mostrar que o nosso Deus é Deus. a visão do vencedor e a visão do derrotado. Então Deus te vê pelo teu olhar. A forma como você olha a vida que você está levando é que vai definir como Deus olha para você. Um pai de muitos filhos, uma mãe de muitos filhos vai admirar quem? o mais guerreiro mais inteligente mais determinado o que toma frente o que tem mais sabedoria o que tem coragem ele ama todos os filhos mas ele vai admirar além do amor a admiração aquele que se destaca um pai vai admirar aquele que pode ser seu sucessor em qualquer coisa que Deus lhe der e naquele instante levanta-se Josué e Caleb e eu fui pensar Moisés já não tinha entrado na terra prometida e Josué escolheu dois espias para ir a Jericó pastor Gabriel e meu Elenius pastor Silas sabe por que ele escolheu dois? porque ele sabe se mandar muito e atrapalhar Moisés mandou aquela ruma deu problema eles vão mandar só dois mandou só dois você sabe o que foi que Jonathan filho de Saul disse diante dos inimigos filisteus disseram assim nós somos poucos eles são muitos sabe qual foi a expressão de Jonathan se Deus quiser nos dar a vitória nós os venceremos mesmo sendo poucos quem tem visão de Deus quem tem olhar de Deus quem tem fé em Deus não vai curvar a sua cabeça não vai chorar e se chorar vai ser nos pés de Jesus e vai marchar para alcançar os seus objetivos e receber o cumprimento da promessa naquele instante ali Deus os castigou Deus atrasou em 40 anos a entrada deles lá sabe o que aconteceu? sabe o que Deus disse? Deus estava tão revoltado tão irado com aquela falta de fé com aquele desânimo que Deus disse assim os seus cadáveres ficarão no deserto vocês não vão entrar na terra do meu descanso Deus deixou morrer toda aquela geração e daquela geração ficou Josué Caleb que enfrentaram aquilo ali e o mais importante é que 45 anos depois Caleb fala com Josué abre aí Josué capítulo de número 15 Caleb vai até Josué abre primeiro vamos fazer uma rápida leitura do 14 Josué capítulo 14 a partir do versículo 7 Josué capítulo 14 a partir do versículo número 7 a palavra diz da idade de 40 anos eu era quando o servo de Deus Moisés servo do Senhor me enviou de carnes barneia a espiar a terra e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração olha a visão dele como sentia no meu coração mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus ele perseverou em que? em seguir o Senhor Deus dele o nosso Deus então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus e agora eis que o Senhor me conservou em vida como desde 45 como disse 45 anos a agora desde que o Senhor falou ele estava com 85 anos e agora eis que o Senhor me conservou em vida como disse 45 anos a agora desde que o Senhor falou esta palavra Moisés andando em Israel antes do deserto e agora eis que já hoje sou da idade de 80 e quanto o velho macho hein seu Zé seu Zé você é um Caleb ele tinha um ano a mais do que o Senhor 85 anos eita Caleb macho e aí Caleb vai dizer sabe o que Caleb vai dizer a minha espada ainda não descansou na Bahia ele estava dizendo estou com 85 anos mas continuo sendo o mesmo guerreiro com a mesma fé no Deus que me tirou do Egito aí aí você vai ver aqui em Josué capítulo 15 versículo 14 e expeliu Caleb dali os três filhos de Anak Sesai Aiman Talmai Gerados de Anak você sabe o que é expelir né expelir é botar para fora expelir é dizer cai fora nós estivemos lá no Monte Hebron em Israel meu irmão o ônibus sobe lá com dificuldade é altíssimo e até hoje o Monte Hebron é motivo de guerra porque o Monte Hebron lá em cima é onde está o túmulo dos patriarcas é onde está o túmulo de Abraão de Isaac de Jacó aí os os muçulmanos dividiram no meio o Monte Hebron e lá o corpo de Isaac ficou do lado dos muçulmanos eles veneram adoram Abraão como a gente diz que Abraão é o nosso pai na fé para eles também porque Abraão tem um significado muito grande para ele que é o pai de Ismael quando a gente chega lá por causa de briga dentre eles briga mesmo bala metralhadora morte tudo que já houve conflito lá a pastora Jossa Neto e os irmãos Marco Antônio que foi conosco Adriana Carina viram lá que lá foi um problema tão sério que aquele cantor Marco Antônio aquele cantor Marco Antônio o Marco Antônio sem ser o nosso aqui o Marco Antônio negão abençoado estava conosco na caravana a mulher dele a irmã Andressa a pastora Karina muito bem Elis estava com a gente também que é a linha ela estava com a camisa escrito em inglês Palestini ela desceu quando ela desceu em saudade de Israel mandou parar com essa camisa você não entra aqui diga aí se a bronca lá é grande aí como é que foi para resolver ela voltou para o ônibus tirou a camisa virou a vez vestiu e entrou quando nós íamos saindo no ônibus o nosso guia lá era um guia chamado Israel que tinha sido soldado do exército israelense os meninos palestinos estavam lá vendendo umas coisas que eles vendem gravata todo mundo vendendo vieram para cima do pessoal do ônibus nosso irmão foi uma crise tão grande os soldados tiveram que intervir para tirar eles de lá até hoje até hoje é conflito lá e na época que de Caleb Caleb teve que expelir derrotar o inimigo e quem escapou teve que abandonar a terra por quê? porque aquela terra era a promessa de Deus era dele estava prometido então irmãos receba essa palavra hoje Deus dizendo assim se eu te prometi pode dar trabalho mas tu vai receber hoje Deus está convocando os Caleb para se levantar e subir o Hebron e derrotar os três gigantes que é na nossa vida qual é o principal gigante? desânimo tem crente que é desanimado meu irmão que pelo amor de Deus mas tu vai sair daqui hoje animado o Espírito Santo vai dar uma carga tão grande na tua bateria que que tu vai sair daqui voando nas asas do Espírito Santo porque hoje Deus está dizendo assim para de ser desanimado sai de baixo do pé dizimo caminha porque longa é a tua caminhada e a tua vitória é o que diz o Senhor para o seu povo esta noite meu irmão uma pessoa desanimada vamos para o culto estou cansado vai lá você ora por mim é o crente da roça? crente da roça essa é boa pastor Gabriel o crente da roça só vai se for puxado é o crente seis horas não é porque ele chega no culto seis horas da noite não para chegar mais uma hora antes de começar o culto não é porque ele diz seis horas para o culto vamos ó seis horas por mim seis horas por mim irmão não tem nada pior do que isso quando a gente quer ir para um canto a minha mulher já é diferente graças a Deus ela é diferente ela é que me arrasta mas tem mulher que o marido diz vamos lá na casa de mamãe não estou tão cansada ela veio louça ela veio prata isso aí você faz todo dia não todo dia vai estar cansado Deus está dizendo que hoje ele está dando uma injeção de Caleb no crente e todos os crentes que estão aqui irmão você sabe o que é que o diabo mais usa para derrotar a gente? alguém para dizer que não vai dar certo e o pior sabe o que é? que usa quem está perto quem foi que disse que não ia dar certo lá em Cádiz e Barnea? o próprio povo que estava com Moisés não os homens gigantes é difícil você olha para um carro vai passando na rua você fala para um amigo seu rapaz eu acho tão bonito esse carro ele fala mas é caro é caro aí você diz é rapaz é caro mesmo já está derrotado mas se você dizer já vejo a chave dele na mão já vejo Deus botando aqui na minha mão sabe por quê? porque o meu Deus é o dono da prata e do ouro para ele nada é caro ele é dono do mundo e do universo acabou-se é tem crente que você chega para ele e fala rapaz eu estou com a dor no estômago e ele diz é úlcera você não está botando sangue pela boca não? já quer ele matar e tem uns que é pior ainda ele fala é úlcera você já fez um plano funerário fuja desses dez espias que estavam naquele dia lá é sério primeiro obstáculo primeiro gigante desânimo qual é o segundo obstáculo? falta de fé porque você para ter fé tem que ter ânimo não é? falta de fé não crê aqueles homens não acreditaram eles estavam lá eles viram o fruto pegaram o fruto eu acho que eles tiraram a uva comeram vieram comendo aquela uva passaram 40 dias espiando a terra mas quando chegaram está aí a gente trouxe o cacho de uva preçou dois homens para trazer um cacho dois homens o cara fala rapaz ele não vira o tamanho do gigantismo do cacho de uva eles viram os filhos de Anak os gigantes eles não disseram quanto mais grande maior é a queda pode ser gigante aí a queda vai ser grande o único problema para derrotar um gigante é que você tem que ser ligeiro para sair debaixo dele para ele não cair em cima de você obstáculo meu irmão todo mundo vai ter na vida você quer obstáculo maior do que pagar energia e água todo mês é uma conta que nunca para você compra qualquer coisa num cartão de crédito doze vezes terminou o patrão acabou mas a água é sempre mais cara a energia é sempre mais cara é ou não é? é e nós temos que ter ânimo porque sem ânimo e sem fé o crente já está derrotado ele não pode nem ser chamado de crente porque a palavra crente surgiu daquele que crê e qual é o terceiro gigante a cegueira não tem visão quem não tem visão não vê as coisas de Deus quem não tem visão não crê no impossível para viver o poder de Deus na sua vida eu crê no invisível para viver o impossível você também tem que ser assim nós temos que crer nós temos que acreditar irmãos porque se você não acreditar no seu sonho não adianta os outros acreditar não é você que tem que crer Josué chegou e falou a minha espada está aqui não descansou ainda me dê o que é meu por herança esta noite os crentes da pão da vida estão dizendo Deus me dê o que é meu por herança e o que é herança para nós? ser vitorioso ser vencedor ser cheio do Espírito Santo ser corajoso aonde chegar todo mundo sente Deus na tua vida aleluia nós temos que ter essa visão a visão de mudança das coisas chegaram para Eliseu falaram a água tem morte na panela pegaram lá tipo um cardo não tinha nada para comer uma fome terrível botaram na panela realmente ficou amargo ruim ninguém pode comer isso não é horrível a morte estava dizendo isso aí nem morto o caba come isso aí quem comer morre Eliseu disse cadê a farinha? aqui mexe vou dar para o pessoal chegou e disse nós temos 20 pães mas tem 100 homens para comer 20 pães para 100 homens só eu como 10 não é conversinho não se você não sair comigo se você ver num prato de pão de queijo pensa no estrago que eu faço pastora Jósa Neto já sabe os irmãos não sabem foram comigo lá em uma padaria lá em Azul pastor Saraiva e o irmão lá foi comigo na padaria eu cheguei lá eu falei ô nega aqui tem pão de queijo aí é tem pão de queijo aí a moça eu disse eu vou comer pão de queijo com café aí a moça disse quanto o senhor quer eu disse 10 o irmão fez eu não quero pão de queijo eu digo não é para você não é para mim pode botar os 10 aí a pastora querendo evitar que eu comece muita massa ainda comeu 2 e eu não gostei quase que eu mandei repou irmãos seja animado Deus não gosta de crente frouxo tem problema tem então se tem problema tu tem Deus para resolver você tem Deus para resolver e o teu Deus é o Deus todo poderoso e na palavra dele ele diz há alguma coisa impossível para mim quem é que pode me impedir de agir na tua vida agindo eu quem impedirá então você já tem a sentença da vitória ah lá se lá becanta sentença da vitória você tem que crer começa a escrever o que você quer a melhor coisa do mundo é você escrever uma carta para Deus a mulher vai escrever uma carta para Deus porque ela quer casar então bota as características do marido aí tem o marido que dá trabalho começa a escrever as mudanças que você quer nele fala Deus eu sei que aí no céu tem impressora 3D bota esse homem aí dentro Deus faz isso faz aqui no outro aqui no outro teve uma irmã que na live do culto do live falando que era muito bom o marido careca não dava trabalho pentear cabelo e tal não precisava usar shampoo é só o que ela disse eu estou orando para Deus derrubar o cabelo do meu marido porque ele tem um orgulho tão grande dessa cabeleira que é o dia inteiro alisando esse cabelo eu falei vai ficar careca em nome de Jesus é pastor eu digo vai ficar careca e olha que quando Deus faz ficar careca é careca mesmo não é assim nem o pastor o professor Marcelo não é sem nenhum cabelo mesmo do pastor Saraiva para cima fé fé derruba até cabelo quem não gosta de um crente animado é verdade ou não é um dia eu estou lá em casa triste rapaz menina era um desânimo tão grande que eu só tinha anos para comer pão de queijo mas triste pastora Jossa Neto ligou para o pastor Gabriel Gabriel vem aqui que seu pai hoje está apresando oração Gabriel chegou lá eu estava na cama sentado nem que fosse para deitar eu tinha pastor Gabriel chegou que foi pai sei lá meu filho acho que a idade tão desanimado pastor Gabriel botou a mão na minha cabeça não foi para cair os cabelos não estou a mão na minha cabeça e pai Deus levanta o ânimo do teu cérebro eu já comecei logo a chorar que a gente quando está assim qualquer coisa chora né quando ele foi embora menino eu levantei entrei no estúdio com a mãe em si o dia lendo fui logo para a cozinha fiz café a mulher pegou no sono fui lá irmão naquele dia Deus me deu um ânimo tão grande que eu devorei tudo que tinha na geladeira limpei tudo deu uma geral quando foi de manhã que a mulher chegou lá onde eu estava eu disse sei que foi aquilo falei o que? aquele furacão lá na cozinha eu disse ânimo a oração do pastor Gabriel ela disse não vou mais chamar ele para orar para você não vou deixar para orar no outro dia depois do almoço a gente está pregando brincando com vocês sabe por quê? porque você sabe o que é que mais alegra o coração do diabo? tristeza de crente mas ele acha bom quando você está triste ele está rindo ele está satisfeito aí ele sempre arranja um daqueles descendentes dos que foram lá espiar a terra para botar perto de você sempre irmãos eu passei por algumas amizades na minha vida eu falei o que? passei quer dizer não está mais agora já passou já foi já era que nas horas que eu mais precisava de uma palavra de ânimo ele dizia larga Dilso deixa Dilso já era para largar de ser pastor era isso não está certo não eu feliz em servir a Deus certo dele dizer assim mesmo cajado é pesado tem dificuldade olha e não tem vitória sem batalha você vai passar você vai passar por essa fase isso é o começo Deus está te preparando Deus está te treinando Deus está te lapidando dava uma palavra meu irmão que quando ele saiu dizia cadê o caixão cadê o caixão chama aí a funerária chama todo mundo que agora eu já quero sair daqui crente desanimado você não pede você não pede ele para dar opinião você já ora eu repreendo esse espírito de derrota já vai logo orando por ele na hora que ele chega para você não pegar o mal dele tem crente sabe eu falar no crente panela é o crente que vai entrar na cozinha ele olha a panela aí vê que a mulher botou menos com ele e fala vixe está acabando está acabando ele leva o armário se não tiver nada lá dentro meu irmão pronto acabou o seu homem acabou o homem se é dele botar a mão e dizer eu profetizo profetizo o armário cheio profetizo a feira grande eu profetizo porque o meu Deus é o Deus que não deixa faltar farinha na panela nem azeite na boticha é e profetizo também enquanto a feira não chega eu vou comer lá na casa do meu sogro igual eu faço na casa do meu sogro é não meu sogro cheguei aqui a primeira coisa que ele fez você não foi almoçar mas eu hoje eu disse é porque a gente estava na casa do pai almoçamos lá até a temisa estava com a gente lá na temisa mas ele pensa no homem que gosta de comer de domingo lá almoça 40 pessoas na casa dele irmão é neto é sobrinha é sobrinho do neto amigo ele fica feliz quando vem a família sabe ele fica sentadinho olhando para a mesa prepara a comida todo mundo chega eu vou lá 10 horas da noite depois que salve o culto ele diz tem comida aí tem bode vamos comer um bode calma aí eu não estou mais na idade de comer bode 10 horas da noite não tenha calma vamos devagar tem mais intestino para isso meu intestino já trabalhou muito 62 anos trabalhando sem parar mas ele gosta disso animado sabe como foi que esse homem passou mais de 30 anos da vida dele consertando a linha do trem ele com outros colegas vivia daqui de Monsoró para Sousa consertando aqueles durmentes do trem trocando durmente esses anos todinho deixa eu contar uma cena desse Caleb aí eu namorando com a pastora Jossanet doido para agradar ele aquele papo de genro cheio de boas intenções cheguei na casa dele tinha um pé de pau na porta da casa dele ele fez agarais não tinha nem comprado o carro ainda mas o pé de pau estava lá olha pé de ninho ninho é aí eu cheguei falei Sousa eu tenho a caminhonete de 20 ela sai da empresa que ela trabalha 5 horas da tarde eu venho aqui a gente amarra um cabo de aço e arranca esse pau daí e ele tem a voz bem grossa tá certo falei pronto 5 horas eu venho nem que eu quebro o para-choque empeno o chassi eu arranco isso aqui para fazer moral com ele quando eu cheguei lá 5 e pouco tá o buraco no chão enorme o pé de pau todo cortado de um lado eu falei mas homem você você chamou os homens eu via chamei homem não rapaz foi eu que fiz sozinho ele arrancou o pé de pau cortou todo durante o dia ele fez foi não despedida quando eu cheguei lá tava o pé de pau todo arrancado reformou a casa dele o tijolo que botava na calçada ele transportava tudo pra dentro a areia tijolo tudo não pode deixar ninguém roubar Caleb Caleb esse aí é um homem que tem o coração de Caleb hoje quem tiver coração de preguiçoso aqui Deus disse que arranca o coração da preguiça e coloca o coração de Caleb vai sair daqui acreditando na vitória e vai receber em nome de Jesus vai receber em nome de Jesus eita glória tem que ter ânimo essa palavra aqui mostra que as pessoas que foram lá olhar a terra vieram com má informação mas havia dois contra dez eram doze homens era um de cada tribo de Israel dez contra dois dizendo Deus vai nos dar ele não prometeu vai nos dar aí a palavra diz que Caleb expeliu o gigante então se ele expeliu irmão porque o gigante correram com medo dele fugiram quando viram ele chegado derrotando tudo falando corre corre porque aquele velho doido chegou aí quem é Caleb corre não fica não você sabe qual é a palavra que você mais deve se alegrar quando te chamar louca e chamar você homem de louco por que pastor porque a palavra de Deus é evangelho é loucura mesmo se disser você é doida fique feliz com isso comece a acreditar no que Deus vai fazer na sua vida comece a acreditar nos milagres que Deus tem para realizar na sua vida na sua família na sua casa a palavra de Deus diz no salmo 37 no versículo 4 deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja no seu coração deleite a prazer sinta prazer em ter Deus na tua vida e ele vai realizar o que deseja no teu coração é palavra no versículo 5 diz entrega ao Senhor teus caminhos confia nele e tudo ele fará tudo Deus não é Deus de metade nem de pequena percentagem Deus é Deus de totalidade Deus te abençoa por inteiro cadê a irmã Luciana eu vou ver ela aqui levanta a mão tá ali ela ali foi pra Israel com a gente os pés tudo cortado de baixo era ou não era Luciana cortado de baixo irmãos ela andava com dificuldade até pra pisar no chão doia mas foi pra Israel e ela sabia que lá ia caminhar muito e eu disse eita Deus ô prova quando chegou em Israel sabe aquela espiaba que comeu os calos da pastora Jossa Neto pastora Jossa Neto até hoje tá sem os calos ficou tudo lá em Israel ela tinha dois calos de estimação não é sério mesmo mas eu vou contar dois calos de estimação nos dois dedinhos dos pés e tem a mais os calos tinha cabeça cérebro e orelha Josué e Caleb quando era de noite ela se deitava aí dizia amor passa um cremezinho aqui nos meus calinhos aí eu ia lá na cabecinha dos calinhos ninguém achava bom ei não estou brincando mas é verdade era os calos assim olha a cabecinha dele tamanho da cabeça de dentro de um pro lado do outro pro outro nos pés e eles eram atrevidos eram pro lado de fora forçamente pro lado de dentro pro lado de fora e mulher gostando de calçar a sandália e quer os pés bonitos ela pintava as unhas ficava bonitinha mas o calo tava lá chegou lá entrou no Rio Jordão as piabinhas tome comeu os dois calos foi ou não foi Luciano? tá aqui ela de prova comeu os dois calos meu irmão quando ela chegou no hotel de Samoa tem um negócio pra lhe contar eu falei conte ela disse os calos ficam lá no Jordão eu disse sério? eu gostava tanto de passar creme nesses bichinhos olhei no pé dela falei Jesus tu és Deus Luciana os pés saindo ferida era você vê a cor de sangue era ou não era Luciano? não se corta e feia assim debaixo dos pés assim na lateral por debaixo terrível entrou no Jordão curou fazia tratamento não sei quantos médicos curou chegou saiu do Jordão só por dentro foi agora eu vou banhar numa morta entrou numa morta fez uma banha numa morta olha a descida numa morta meu irmão eu já fui duas vezes lá eu olho assim pra descida eu falo não esse mar tem o nome de morto será que o povo não desce morre lá embaixo e não sobe foi nada fico lá em cima tomando caputino mas não é não Luciano vai subir quer linha minha filha gordinha desceu eu digo sobe não chamei chamei um rapaz lá falei vem cá ela descendo o freio ela descendo com o freio de mão puxada porque se soltasse na banguela meu irmão não tinha quem segurasse aí eu chamei o rapaz aqui por perto tem algum trator meu irmão traçado nas quatro essa viagem de Israel foi uma graça porque eu fui pra São Paulo antes de ir pra Israel visitar a igreja lá aí eu sentei na cadeira do avião eu com essa bunda chocha eu digo rapaz que a linha tem um bundão não vai caber não pai nega que a linha não entra nessa cadeira não cheguei pra ela e falei filha tem certeza que quer ir pra Israel eu vou pai nem que seja na asa vai mesmo desse jeito aí vai Caleb 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 de Jesus o pai dizendo minha filha não vai não eu vou eu vou na asa eu vou nem que me bota dentro da turbina eu vou foi pra Israel meu irmão andou lá tudo visitou todo canto né e eu andando eu olhava pra trás ver se via aquela linha aquela linha lá na frente eu digo virgem rapaz Deus Deus turbinou ela lá quando você tem fé Deus te turbina meu irmão quando você tem fé Deus dá força Deus dá força quem tem compromisso com Deus pode estar cansado mas Deus manda alimento do céu para te fortalecer aleluia hoje você veio aqui pra sair daqui fortalecido sair daqui ciente que tu tens um Deus que cuida de você Deus está dizendo assim de você cuido eu da tua saúde cuido eu da tua conta é a conta do banco e as contas que você deve ele cuida também cuida sabe o que é que Deus está mandando eu dizer diga pra igreja que eu vou calar a boca dos que te afrontam vou calar a boca dos que te afrontam Deus está dizendo vou calar a boca das falsas testemunhas a palavra de Deus diz envergonhados confundidos serão todos que se levantarem contra vocês aleluia você está pensando que Jeová brinca Jesus é bonzinho Jesus fala pai não pai não pai não e conversa meu filho está dando trabalho para meus filhos Deus não perdoa aqueles que quiseram matar Moisés no deserto morreram no deserto aqueles que queriam destruir a fé do povo Deus diz os seus cadáveres vão ficar aqui vocês não vão entrar na terra do meu descanso porque porque não acreditaram na minha promessa eu mostrei para vocês os frutos ei no meio da vitória tem gigante mas cai por terra gigante existe é para cair e você para caminhar e derrotar gigantes quanto maior for o gigante maior vai ser a queda deixa eu ver que hora entrevista deu nove horas palavra boa passar ligeiro né mas quem pegou essa palavra aí então levanta sua mão assim vai fechando bem devagarinho e leva no peito e diz é Deus é Deus que falou para o meu coração foi o Senhor que falou ao meu coração e eu recebo eu recebo tudo Jesus eu recebo cada uma dessas palavras eu queria saber se tem algum crente aqui hoje que quer aceitar esse Jesus quer voltar para esse Jesus que está afastado não fique afastado não meu irmão eu vou lhe dizer porque eu passei 14 anos afastado de Jesus uma vida de fracassos muitos fracassos mas quando eu voltei para Jesus aquela palavra a glória da segunda casa será maior do que a da primeira Deus passou a me abençoar com força e vai abençoar você também cadê os que querem ser abençoados que estão afastados de Deus aqueles que estão sem frequentar a igreja decepcionados porque a mesma pessoa se decepciona com pastor com irmão com a igreja não não olhe para a igreja olhe para o teu divino pastor que é Jesus Cristo ele quer te abençoar ele quer te levantar ele quer te dar vitória tem alguém aqui afastado da igreja só quem está afastado assim vem na igreja mas não está decidido ainda caminhar com Jesus numa igreja assim definitiva porque tem que ter o compromisso o negócio tem que ter o compromisso se eu não tivesse essa aliança no dia daqui a pastora Jossa Neto não sei se ela é casada comigo não mas está aqui a aliança está dizendo que eu sou dela e ela é minha viu ninguém só nós né e Deus então quer fazer uma aliança com Deus hoje quem é que está afastado levanta a mão assim só os afastados tem alguém afastado amor só tem crente aqui hoje tem alguém que não é crente levante a mão quem não é crente tem a menina ali a senhora ali vamos aceitar Jesus hoje deixa ele entrar na tua vida deixa ele entrar na tua vida para fazer a diferença você sabe o que é que Deus faz na vida do crente a primeira coisa que ele faz chama-se multiplicação multiplicação um real de um crente vale muito mais do que o real do ímpio tem multiplicação de Deus na sua vida deixa Deus mudar a sua vida eu tenho irmãs que não eram crentes e a parecida era e elas não entendiam como é que a parecida uma funcionaria do estado ganhando aqueles salários em mínimo do estado viajando para tudo quanto era lugar e elas trabalhando em faculdade professora de faculdade advogada dona de escritório de contabilidade não conseguia nada como é que pode isso a parecida a diferença está em eu caminhar com Deus e você dizer que é de Deus mas não caminha com Ele eu não posso dizer não eu sou eu sou de Deus mas você declarou isso porque Jesus disse que é necessário declarar diante dos homens quando a Bíblia fala dos homens é homens e mulheres declarar o meu nome e eu declararei diante do meu Pai que você é salvo então tem que ter compromisso crente tem que ter compromisso porque que Deus deu a terra a Caleb e deu a vitória porque ele tinha compromisso com Deus vamos adorar a Deus enquanto eles adoram eu vou orar vamos vir para cá orar comigo quero parabenizar irmão Roberto ali atrás fazer aniversário hoje Roberto enquanto isso a gente vai apresentar aqui uma criança tem uma criança para ser apresentada Nicolas a mãe é Maria Clara cadê o Nicolas está aí uma alma uma alma para Jesus olha aí que benção de Deus cadê a segunda pessoa cadê o Caleb de hoje você quer ser Caleb hein é seja bem-vinda Deus lhe abençoe como é seu nome Luísa é sua irmã maravilha rapaz amém seja bem-vinda ela está voltando ou está aceitando primeira vez ela primeira vez está aceitando Jesus Cristo cadê as palmas para Jesus pela vida da irmã Luísa vamos orar por ela a Luísa Luísa você sabe o que é que você vai dizer hoje hoje você vai dizer assim eu encontrei meu pai eu encontrei meu pai pai santo Deus amado Deus querido aqui está a tua filhinha Luísa Deus diante do teu altar confessando o teu santo nome glorificando o teu nome Deus e nós podemos ver que está escrito na tua palavra e vemos pelos olhos da fé o nome dela é escrito no livro dos salvos o livro da vida pai tu sabes o quanto ela ama o Senhor e agora este amor é declarado aqui de público então abençoa a tua filhinha pai ela encontrou o verdadeiro pai o verdadeiro amigo o verdadeiro advogado e abençoa a tua filha Deus conduz ela pelos caminhos maravilhosos do primeiro amor enche o coração dela de alegria Deus e mostra pra ela Deus que daqui pra frente tudo será Senhor nas tuas mãos toda a vida dela e o Senhor tomará de conta de tudo para a glória do teu santo nome amém a igreja diz pai de Senhor e mãe Luísa olha o tom da sua família olha Luísa olha o tanto de irmão que você arranjou aí agora a família aumentou a família de Deus é grande pai de Senhor Deus abençoe estou muito feliz de ter vindo me aceito como seu pai amém então deixa eu dar um abraço minha filha Luísa Deus lhe abençoe amém glória a Deus glória a Deus cadê o menino que vai se apresentar cadê a criança tá aqui ele vamos apresentar ele rapaz a cara é teu filho né quem foi que fez essa chance foi Deus parece com o pai é a maior alegria que um pai tem quando você diz parece com o pai a alegria de Deus é quando vê um crente do coração bom porque ele sabe que parece com ele não é verdade santo Deus eterno pai aqui está teu filhinho apresentado por seus pais em teu altar como manda tua palavra consagrado ao Senhor toma conta da vida dele meu Deus abençoe esta família pai que essa criança Deus seja motivo de orgulho de alegria para esta família que seja teu servo por todos os dias da vida dele Senhor guarda ele seu pai sua mãe sua irmãzinha debaixo da tua santa proteção e toda a sua família é o que pedimos em nome de Jesus amém palmas para Jesus eu quero abençoar vocês pastora estenda as mãos aqui eu quero abençoar vocês tem aviso apoio Deus aviso pastor Gabriel amém amados e queridos irmãos a paz do Senhor Jesus queridos reforçando os avis dessa semana terça-feira agora nós vamos ter a nossa primeira reunião para os irmãos que vão participar do alto de Páscoa aos que não fizeram inscrição por falta de tempo qualquer outro motivo você deve vir na terça-feira a gente vai divulgar nos grupos da igreja e a inscrição é grátis irmão o alto de Páscoa vai ser o nosso evento evangelístico debaixo da palavra do nosso pastor eu acho que todos os irmãos aqui já estão mais que impulsionados a ter ânimo e participar do alto de Páscoa então terça-feira a gente vai ter a nossa primeira reunião aqui às sete e meia onde a gente vai passar para vocês como vai ser o nosso alto de Páscoa então terça-feira quarta e quinta os nossos cultos aqui que vocês já sabem quarta e quarta-feira profética quinta nosso culto de ensino vai ter um vai ter o culto de jovens no sábado a partir das sete horas dezenove horas no sábado e o pastor Ellison falou para mim que dessa vez toda a igreja está convidada no último foi privado foi só lista VIP dos jovens e dessa vez a igreja está toda liberada então se você quer se sentir jovem de novo sábado está aí viu vovô vovô sábado nós podemos vir para a igreja viu pastor encheu a bola do senhor sábado pastor vovô já era valente agora com essa bengala aí rapaz agora ele derruba a BR com a giganta viu então sábado nós temos culto de jovens aqui dezenove horas pastor não posso ir mas traga o seu filho traga o seu sobrinho traga o seu primo traga o vizinho o primo do seu vizinho que é jovem pode trazer para cá também sábado no culto de jovens e nosso próximo culto também é domingo nosso culto da família amém pastor amém vamos orar estenda as mãos para cá e nós estendemos as mãos para vocês vamos trocar as bênçãos em mãos senhor nosso Deus e nosso pai debaixo da tua palavra o senhor Jesus Cristo disse tudo o que pedires em meu nome eu te darei para que meu pai seja glorificado então Deus para a glória do teu santo nome nós queremos abençoar a tua igreja com a bênção patriarcal de Abraão de Isaac de Jacó com a bênção da prosperidade da saúde do bem-estar familiar com a bênção senhor de viver as tuas promessas e receber de ti Deus a realização de tudo aquilo que a tua igreja tem orado e colocado diante do senhor pai nós pedimos em nome de Jesus que todos saiam daqui todos que nos acompanham pela internet saiam daqui cientes de que saíram abençoados porque vieram para este encontro com o senhor Jesus abençoa Deus a tua igreja em nome do pai e do filho e do espírito santo amém igreja que a graça de Deus nosso pai o imenso amor do senhor Jesus Cristo as maravilhas do santo espírito seja sobre as nossas vidas hoje e sempre a igreja que saia abençoada diz amém palmas para Jesus o rei da glória pastor Gabriel canta aí os parabéns vamos encerrar os parabéns para Roberto e irmão José João e a irmã Andréa também que fez aniversário ontem irmã Andréa faz aniversário no dia e o marido no outro que bênção parabéns para você nessa data querida Patrícia Silva também está fazendo aniversário parabéns Patrícia Muitos anos eita glória Deus abençoe irmãos toda a vida à distância obrigado a vocês que vieram adorar a Deus conosco Deus os abençoe em nome de Jesus amém com Jesus ao seu lado seja muito feliz Deus abençoe 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 Obrigado.